Grana, né? Grana, né? Grana, né? Grana, né? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que estão fazendo? Deixa você nos informar... O que está fazendo? O que está? Fodder 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 How banhou Ramaz charing How banhar Am Elfari Iz Iz Eyes 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 E nose Teeth Cheek Cheek E hair How Hair Hair How How Hair How Finger Ears 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 Jamun Você vai comer? Você vai comer? Não, fala Você vai comer? Você vai comer? Please Não, fala no Não Awww 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 AÙBOLO NO Please Gonda Bacha Gonda Bacha Gonda Bacha Yes, yes, yes Gonda Bacha Yes No Yes Awww Awww Bye, bye Bye, bye Bye, bye Obrigado por assistir.